Piu do coque, na cena, pega Piranha na cama, ela quem tá no comando Lava na sentada, cem por cento sentando Sem perder muito tempo, ela com cara de maldade Falando tudo que gosta na hora da sacanagem Gosto que me chame, que sou minha canha Gosto que dá tapa me chamando de piranha Lembra? Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta, postura de cama Gosto que me chame, que sou minha canha Gosto que dá tapa me chamando de piranha Lembra? Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta, postura de cama Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta, postura de cama Fora do abate, manta, postura de cama Piranha na cama, ela quem tá no comando Brava na sentada, cem por cento sentando Sem perder muito tempo, ela com cara de maldade Falando tudo que gosta na hora da sacanagem Gosto que me chame, que sou minha canha Gosto que dá pra me chamando Os de piranha lembram São piranha assim, mas só em cima da sua cama Forado a batimanta, postura de cama Gosto que me chame, que sou minha canha Gosto que dá pra me chamando Os de piranha lembram São piranha assim, mas só em cima da sua cama Forado a batimanta, postura de cama Porado a batimanta, postura de cama Eu sou minha canha Tudo que dá pra mim Essa mata de frio Eu sou minha canha Tudo que dá pra mim Tudo que dá pra mim Essa mata de frio